O que é isso? O Osso Farias, juntamente com Dona Alba, Neto e Júnior, conquistaram aqui a minha amizade desde o primeiro momento. Como diz o escritor Piquero Príncipe, nos tornamos eternamente responsáveis por todos aqueles que cativamos. E você, Osso Farias, pela sua autenticidade, não sabe não, que é uma homenagem para você. Eu quero, não vou declamar porque eu não sou declamador, mas vou ler aqui uma homenagem ao aniversariante. Uma homenagem a você. Naquela hora eu lhe enganei, eu fui para a Lan House digitar uma homenagem para você. Homenagem ao poeta Osso Farias Júnior, feita pelo cordelista Marciano Medeiros. E eu vou ler aqui algumas estrofes. Agradecer também a presença da família Mangueiro, já estou me familiarizando aqui com vocês. Repleto de juventude, é poeta popular. Gosta muito de rimar, vivenciando a virtude. Talvez ele nunca mude, neste mundo perdulário. Vai cumprindo seu fadário de promover cantorias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. É um rapaz sorridente que tem alma de menino. Vem cumprindo seu destino de preservar o repente. Um poeta inteligente que um dia será lendário, ficando no imaginário por descrever alegrias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Herdou o nome fraterno de oóstolo de alma rara. Foi na clínica Santa Clara que houve um parto moderno. Nascendo um bebê fraterno para grande itinerário de poeta solidário, redator de poesias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Admira, vaquejada, a sua mãe me contou. Dona Alba relatou, de forma emocionada, uma lembrança guardada, igualmente breviário, do filho visionário rimando sem fantasias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Versando não perde nada. Igualmente um cantador. Júnior é declamador que topa qualquer parada. Uma plateia animada é o seu maior salário. Declama além do horário, sem perder as melodias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Vem registrando emoções... Vem registrando emoções com filmadora portátil. Mas seu coração vibrátil é quem faz as gravações. Guardando sem ilusões, preserva no imaginário cada verso legendário. Arquiva nas noites frias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Só tem um irmão que é neto. Um poeta inteligente. Amigo de toda gente. Gerou fã-clube seleto. Seu estilo é predileto. Nada escreveu de arbitrário. Nem fez texto panfletário. Só fala em sabedorias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. O poeta Zé Viola é mesmo que ser parente. Este cidadão decente tira verso da cartola. Em nada se descontrola. Faz do repente um sudário, dando a Júnior o corolário. Junto a Sebastião Dias. Parabéns, Júnior Farias, pelo seu aniversário. Valeu, boa tarde.